Galera, eu dei uma fortalecida na minha coleção de skins recentemente com a adição aí dessa Cyan Beach, dessa Alp Gangneer, mas logo depois de comprar essas skins eu tava querendo algo diferente, tava meio cansado de comprar Carabits e, bom, vocês sabem que eu tô investindo muito nas facas do CS2, isso não é novidade pra ninguém, tô vendo uma valorização gigantesca e prevejo e especulo que essa valorização para facas e luvas pode ser a longo prazo, então eu tô decidindo fazer algumas escolhas lógicas no momento e antes do Buff ser banido eu comprei várias skins e hoje vou mostrar pra vocês mais uma delas Bom, peguei me vendo esse vídeo que eu gravei aqui uns dias atrás, às vezes eu vejo meus vídeos, é engraçado, sempre foi divertido pra mim E eu tava vendo o que eu tinha decidido em relação às facas do CS2 depois da adição da Kukri e eu já quero dar um pause aqui pra falar que, cara, eu acho que eu coloquei a Talon no lugar errado Meu Deus, pausa Ó, eu coloquei a Talon atrás da Kukri, eu já tô mudando de ideia, velho, eu li os comentários, eu não sei o que eu tava na cabeça e a galera comentando Porra, fanboy de Carambit e nunca aceita a Talon, talvez a Talon eu comece a gostar mais, só que enfim, nessa tier list eu percebi que eu gosto muito da Carambit e da Butterfly E eu percebi que eu gosto muito também da Bayonetta, que eu coloquei ela no top 5 A M9 eu também gosto, a Skeleton eu também gosto Eu tenho vontade de comprar uma Skeleton, uma Skeleton Blue Gen 403, até porque não temos Skeleton Doppler, Skeleton Gemadoppler ainda no CS Então o que tem pra Skeleton é a Blue Gen e eu teria essa faca muito fácil se não fosse tão cara e tão difícil de conseguir Até porque também só existem 10 no mundo, eu como colecionador de Blue Gen, tentaria pegar uma Minimalware e meu ar só existe uma no mundo E é Minimalware que o colecionador de Blue Gen gosta, então fica meio complicado, só tem essa do Zippel, na verdade não é do Zippel O colecionador emprestou pro Zippel e ele tava tentando vender, não sei se tá ou não tá, já falei umas vezes, tava caro pra caramba Mas enfim, continuando no pensamento ali né, das minhas 5 facas favoritas eu já tenho praticamente todas A M9 não é uma faca que eu tenho vontade assim de ter, mas já tive M9 Safira, M9 Ruby, M9 Emerald, já passou de tudo pelo meu inventário Então na procura de uma faca que eu gostasse, eu tava lá no Buff antes dele ser banido, tava com um saldinho, tinha acabado de comprar Gangneer e Cyan Beach Falei mano, ninguém me segura, vou gastar esse saldo aqui agora E foi quando eu encontrei uma faca linda, na realidade eu fiquei lá no Buff horas, não, talvez não horas, uma hora Olhando muitas e muitas listagens de facas Doppler Phase 2 Por que que acontece? Eu percebi depois de comprar essa carambite Doppler Max Pink Que as Doppler Phase 2 quando tem o máximo de rosa possível, ficam sensacionais Existe realmente uma diferença visível aos olhos de pattern pra pattern Você vai ter patterns que se parecem mais com uma Phase 1 e patterns que se parecem mais com uma Phase 2 Isso eu quero dizer porque existem carambites e outras facas Phase 2 que não tem tanto rosa assim Tem bastante roxo na realidade E até outras manchas podem ter ali na lâmina da Phase 2, como por exemplo um pouco de dourado Tchau, tchau E até o final Enfim, na minha incessante busca por facas do Upper Phase 2 ali no buff, facas que eu não tinha e queria ter, eu encontrei algumas interessantes, favoritei elas e depois eu fui comprando. Vai vir mais uma Phase 2 aí, em breve eu revelo qual e eu acho que eu me surpreendi com as facas que eu comprei. Pois bem, eu achei essa baioneta do Upper Phase 2, inclusive acho que eu cheguei a postar no Stories do Instagram, então quem me segue no Insta, confere as novidades mais cedo, se você não tá seguindo, tá perdendo. E bom, martelei essa faca aí, detalhe, isso foi antes de rolar a atualização, mexendo nas Dopplers e bugando elas por um dia e antes do buff ser banido e tudo mais, né, eu tinha saudinho no buff, encontrei essa faca que a lâmina tava maravilhosa, tava sem manchas roxas, em excesso, sem manchas douradas, tem uma outra mancha Amber, sei lá, em algumas Doppler Phase 2. E ó, chegou então, baionetinha, Phase 2, pô, tava querendo bastante uma faquinha dessa, porque quando eu fiz ali a tier list eu percebi que eu curtia baioneta e há muito, muito tempo eu não tinha comprado uma baioneta pra minha coleção. Vocês vão ver que eu escolhi a dedo porque o playside dessa faca tá lindo, se a gente pega o backside, vocês já vão entender, ó, aqui tem bastante roxo e isso aqui é bem indesejado no playside, a gente não quer todo esse roxo, a gente quer esse rosa que ela tem e, olha, das centenas que estavam anunciadas lá no buff, factoring eu com o float bom, essa foi a melhor que eu encontrei pra comprar sem muito overpay, cara. Bati o martelo, levou-me embora, tá uma rosa muito bonita, não tem guia pra baneta Doppler Phase 2, igual tem o guia lá pra 239, mas como eu já tinha essa aqui no meu inventário, eu fiquei analisando o porquê que essa faca aqui era considerada Max Pink e aí, depois de treinar meus olhos, eu escolhi uma baioneta. Vamos ver essa belezinha aqui com a luva Weiss, velho, a luva Weiss vai ficar muito boa com ela. E, ó, se liga nesse kit, mano, tome, tá maluco, velho, isso aqui ficou sensacional. Galera, eu tô gostando demais da combinação de um inventário azul e rosa. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu me identifiquei aqui com essa temática e tal, porque a Weiss também é azul e rosa, né? Então, assim, essa baioneta entrou porque eu gostava tanto de jogar de alpe, matar um cara e puxar a baioneta, que quando eu peguei a Gangneer, na hora eu senti essa vontade, eu lembrei o porquê que eu curtia tanto da faca baioneta. É essa a sensação específica de você dar um tiro de alpe e, mano, depois de dar o tiro de alpe, você puxa essa baioneta e ela joga pra cima, você se sente mais leve. Eu não sei explicar, eu lembro que eu tenho nostalgia de jogar de AWP equipado junto com uma baioneta. Não sei porquê, eu tenho essa, tipo, essa nostalgia de você, você pica um cara de alpe, você puxa a baioneta e joga pra cima. Ah, é muito gostoso pra quem joga de alpe. E, bom, peguei uma Phase 2 aqui com os princípios que eu utilizaria pra escolher uma Max Pink. Tipo assim, o que é importante é tanto a base da lâmina quanto a ponta da faca estarem com bastante rosa, sem manchas roxas ou marrons. Essa daqui, de todas que eu vi que estavam à venda ali, anunciadas, foi a que mais chamou a minha atenção. Achei muito foda essa faca aqui, mano. Qual nota você dá pra esse kit? Deixei nos comentários. Pô, um kit que tá me dando mais vontade de usar do que com qualquer faca Blue Jay, mano. Muito, mas muito foda. E, ó, a casinha, né? Tudo combinando, mano. Tudo combinando. Rosinha, pá. Tô curtindo esse momento do meu inventário aqui no CS. Bom, eu não sei se essa baioneta aqui, ela tem alguma coisa especial, se o pattern dela é realmente Max Pink. E não tem guias feitos para baioneta ainda no CS 2, tá? Para baioneta Doppler Phase 2, igual existem os guias aí de Carambit Cyan Beach, de Carambit Diamond Jam, de Carambit Max Pink. A galera faz guia só de Carambit, parece. Mas eu tô tranquilo em dizer que essa daqui é uma faca que, pô, não quero vender. Tipo, pra colecionar mesmo um item diferente aí pro meu inventário, que tava lotado de só skins, geralmente High Tears, né? A gente tava com bastante, pô, Blue Jam e... Essa aqui foi uma fase boa. Talvez eu vou me desfazer dessa fase, vou me desapegar das Blue Jams, não sei. Eu passei uma fase boa que eu tava indo atrás de muitas skins com Titan, I by Power e tá crescendo de novo a vontade de comprar skins com Titan e I by Power. Acho que eu só tenho uma hoje, o resto tudo vai embora. Isso devido ao fato de eu deixar de ser apenas um colecionador durante o tempo e também me transformar num grande trader, né? Que tá todo dia comprando, vendendo e trocando skins. Eu acho que é importante essa movimentação também, mas às vezes é importante a gente se pagar. A gente pegar ali uma parte dos nossos lucros pra comprar alguma coisa que a gente quer. E que não vai tá à venda também. Que eu acho que é importante ter algumas skins que não estão à venda. Porque senão você vira só um mero trader que só quer saber de comprar e vender e saber de números e você deixa a parte de colecionar de lado. Eu nunca vou deixar essa parte de colecionar de lado. Tá aqui mais uma faquinha pra coleção. Se você sonha em ter uma faquinha, toda sexta-feira no meu Telegram a gente faz o sorteio de uma faca. Pô, muita gente tá ganhando porque realmente acontece toda sexta, não é? Só às vezes. Então você tem a chance de ganhar uma faca e eu te fazer feliz. Ao mesmo tempo rola o sorteio também de facas no Keydrop. Você também pode participar por lá. Acho que a faca simboliza a skin, tipo assim, que é o coração de qualquer coleção de skins, né? E sempre vai ser o item mais desejado. Então é isso. Essa daqui foi minha nova faquinha. Espero que vocês tenham curtido e que inspire vocês a lutar, a batalhar, a trabalhar bastante pra conquistar a faca que vocês sonham em ter também. Independente do valor. Tamo junto. É nóis. Falou.